Música Recepção calorosa dos mineiros na chegada da candidata do PT a Belo Horizonte Música Dilma Rousseff caminhou pelas ruas do centro, ao lado do candidato ao governo do estado, Hélio Costa Do vice, Patruz Ananias, e de Fernando Pimentel, que concorre ao Senado Os quatro passaram numa tradicional cafeteria da cidade, onde se encontraram com o vice de Dilma, Michel Temer Depois de tomarem um café, todos foram para o Museu de Artes e Ofícios, onde a candidata falou com a imprensa O local foi escolhido por Dilma pela beleza e história arraigada em sua construção Eu vim aqui no Museu de Artes e Ofícios e fiquei impressionada com a qualidade desse museu Porque nós somos um país que veio do trabalho escravo E aqui eu acho que há um grande mérito, que é resgatar o mundo do trabalho É mostrar toda a dignidade do trabalho de milhões de brasileiros que nos antecederam E que foram responsáveis por verdadeiras obras-primas A candidata prometeu que em seu governo vai dar mais visibilidade às riquezas produzidas pelos mineiros Minas tem uma vocação para a tecnologia, porque aqui tem instituições de pesquisa universitárias de alta qualidade Minas, no meu governo, terá uma ênfase específica nessa questão que é fundamental para o Brasil Que é agregar valor, agregar valor de qualidade, agregar conhecimento humano à produção Dilma finalizou a coletiva pedindo aos eleitores que tenham consciência no dia 3 de outubro No dia 3 de outubro é que vai ser decidida a eleição Até lá, o que eu acho é que eu devo respeito ao povo brasileiro Devo apresentar minhas propostas, devo debater, devo discutir E peço, obviamente, que olhem com muito cuidado para o que cada um está propondo E, sobretudo, olhem quem é cada um que tem por trás de cada candidato Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando